FAU! FAU! Noite de lobisomem nas encostas O vento rasteiro por sobre a serra Lá na fazenda do rasgão O lobo Esse lobo não é o lobo-mala FAU! 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 Aí Aí o poicão Sai rosnando As horas que chega num artinho Entre meias amarra, as folhas As gaia Torna levantar o focinho, a cabeça E olha pra cima e vê a lua Brota os olhos dentro do miúdo da lua E olha pra cima E repete de novo Abaixa a cabeça Abaixa a cabeça e desce Desce e vai pra lama Vai pra lama, pro brejo Rola pra cá Rola pra lá Feita um poicão Ah, ah, aqui é bitelo Volta Enfeia, enfia no meio do capim gordura E o lobo que não quer ser poico O poico que não quer ser lobo Vai passando o pelo aqui, ali no capim gordura Tirando barro preto O barro, o barro fedorento Ah, o barro fedorento O lobo não quer ser poico O lobo não quer ser poico E olha pra lua de novo Quando nós era menino pirritoto Nós tinha lá O seu O nome do moço Era Sebastião De Patrício Ele era Carapinteiro Fazedor de engenho Fazia roda d'água Pra tocar engenho Ele tinha um ofício muito bonito E fazia Moinho A parte da madeira Do moinho, né Moinho d'água Aonde fica lá embaixo A parte que é de madeira Onde é que a água bate pra tocar Aquele eixo que toca cá em cima A pedra do moinho Fazia Ele era prisum No dedão Na mão dele Tinha um outro dedinho do lado E todo mundo falava Que na sexta-feira Da semana santa Ele virava Lobisomem Virava Virava Aí Quando era de noite Ele Saia pra comer goiaba Debaixo dos pés de goiaba Dizem que era um lobisomem É Saúl É Laúl É tudo U Não é eu não Nem eu não Nem eu não Foi eu que vi Eu sei Debaixo do suai É Rusnando Os dois rusnando Debaixo do suai Do pai Do rasgão Eu não duvido Do remundo Porque o remundo Não é de falar mentira Ele pode Às vezes Aumentar Alguma coisa Mas nisso aí Eu não queria dizer Que ele aumentou Vocês capazes Que ele fez Uma trifuzia Lá mesmo Debaixo do pai Do rasgão O remundo Fara o que viu Mas ô compadre Mandrufachá O senhor Tá falando Uma situação E o senhor Não falou mentira Não 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 Mandrufachá E o grupo Caipira Pira Porra Inscreva-se No canal No youtube E acompanhe As nossas páginas No facebook Mandrufachá Contos Causos E prosas Da roça Divulgue Compartilhe Com os amigos O Amor E Obrigado.